Na manhã desta sexta-feira será eleito o novo presidente do Senado. Na disputa, os senadores Renan Calheiros do PMDB e Pedro Taques do PDT. Os nomes foram confirmados nesta tarde. Na véspera da eleição, um dia com muitas reuniões. A bancada do PMDB, maior partido da casa e que tem o apoio do governo, confirmou Renan Calheiros como candidato. O senador não deu entrevista. O anúncio veio pelo presidente do partido. Obedecendo a proporcionalidade, o PMDB com maior bancada tirou a indicação do senador Renan Calheiros para a presidência do Senado. Já está oficialmente indicado pela bancada. O senador Renan não teve ainda nem um julgamento, nem uma condenação. É um líder nato. Construiu dentro da bancada e fora dela. Portanto, deve ser eleito de amanhã para a presidência do Senado Federal. Há poucos metros dali, a outra candidatura era construída. A do senador Pedro Taques, do PDT. O primeiro apoio veio de Randolfe Rodrigues, que desistiu da disputa. Em seguida, senadores do DEM e as bancadas do PSDB e do PSB também declararam apoio a Taques. Nos parece, nesse momento, aquela que melhor atende à necessidade de renovação da casa, de renovação dos seus métodos, de independência e de transparência das suas ações. O representante do Mato Grosso também conta com o apoio de outros senadores da bancada governista, como Jarbas Vasconcelos e Cristóvão Buarque. Nós não temos aqui uma candidatura contra o governo. Esta não é uma candidatura de oposição ou situação. É uma candidatura, como eu disse, de restauração desse importante poder da República. E aí E aí E aí